Olá pessoal, terminamos agora uma reunião de duas horas entre secretários de Estado e secretários do município de São Paulo. Sobre liderança do Bruno Covas na Prefeitura, com a minha participação e também do Rodrigo Garcia, nosso vice-governador do Estado de São Paulo. Aqui vocês estão vendo secretárias e secretários do município de São Paulo e do Estado, todos trabalhando pela população do nosso Estado. Na área de saúde, educação, assistência social, trabalho, empreendedorismo, infraestrutura, obras e serviços. Trabalhando juntos, trabalhamos melhor e trabalhamos para você, brasileiro de São Paulo. Aqui estamos anunciando, fruto das decisões tomadas nesta reunião, destacamos a duplicação da estrada do M Boimirim. Há quase 80 anos que essa estrada do M Boimirim, há reivindicação desta região, no Plano Sul, da capital de São Paulo, pela sua duplicação. Ela será duplicada. Não é um investimento pequeno, é um investimento grande. São 220 milhões de reais de investimento do Governo do Estado, junto à Prefeitura, para uma obra que começa em janeiro, escolhemos a data de 25 de janeiro para que ela seja iniciada emblematicamente, e a conclusão em 2022.